Pancelheiro, aqui a discussão era sobre uma solução para esse problema de muito tempo já entre o setor elétrico e o setor de telecomunicações, que é a questão dos postes, e o fato novo é um novo posicionamento, uma nova leitura, uma nova indicação técnica da ANEEL sobre o regulamento conjunto. O que essa nova leitura, o que esse novo posicionamento muda do que vocês já viam trabalhando a muitas mãos entre as duas agências? É, existe, em primeiro lugar, isso é uma notícia positiva, ver que o processo está sendo movimentado e estudado dentro da ANEEL, isso significa que a gente provavelmente está se aproximando de uma solução, que é fundamental seguir adiante nisso. Caso haja alguma mudança em relação ao texto que a Anatel aprovou, a Anatel precisa sentar e conversar com a ANEEL para compreender qual o melhor caminho a ser adotado, se um lado ou outro ou uma terceira via, porque dois textos distintos aprovados pelas duas agências não faz sentido, é a mesma coisa que não ter norma nenhuma. E aí todos os pontos que forem trazidos para dentro de uma nova proposta da ANEEL precisam ser examinados e seus impactos nos incentivos econômicos, na exploração dos postos, na reorganização desses postos e de que forma a gente consegue garantir que efetivamente eles sejam regularizados, que haja uma exploração eficiente dessas faixas de ocupação, com os preços de referência ou preço teto respeitados, com processos respondidos no prazo, os pedidos respondidos no prazo, a fila transparente de quem pediu, quem vai implantar e assim por diante. É garantir que esse ânimo de resolver o problema permaneça entre as duas agências e que a gente consiga convergir num texto que seja execuível e que seja útil para todo mundo. Naturalmente esse é um posicionamento técnico, não significa que é o que será aprovado pelo conselho diretor, enfim. Mas há questões que foram apontadas nessa nota técnica que convergem para as discussões que os conselheiros tiveram quando acabou se adiando uma votação definitiva da norma que tinha sido costurada aquela redação comum entre as duas agências. A questão de ser voluntário ou opcional, a oferta por meio de um agente neutro aí, muda muito a dinâmica? Que implicação podemos ver a partir daquilo que o senhor escuta das empresas de telecomunicações? Você dar a opção para distribuidoras de energia elétrica de explorar a faixa de ocupação ou de contratar um terceiro para fazer, pode ser útil, pode ser positivo se você considerar que a distribuidora agora vai passar a cumprir as regras. O que a gente vê hoje em dia é que boa parte das distribuidoras de energia respondem aos pedidos das empresas de telecomunicações, além do prazo fixado na regulamentação, cobram preços muito distoantes daqueles estabelecidos normativamente como preço de referência, também não fiscalizam os postes para garantir uma ocupação adequada. Então, existe uma série de descumprimentos que ocorrem hoje que, se pararem de ocorrer, pode ser muito positivo esse papel da distribuidora na exploração. Tem que ter um papel dos reguladores em verificar se as distribuidoras vão realmente cumprir. E outro aspecto que tem que ser verificado é o desenho dos incentivos econômicos da distribuidora, explorando o poste diretamente em manter aquela faixa organizada, já vista que, se não houver uma compreensão diferente da reversibilidade da receita para a motocidade tarifária, pode ser que ela ainda não se sinta suficientemente incentivada para manter essa faixa de ocupação organizada e bem explorada. Obrigado. Obrigado.